Não é diabo que está provocando isso aqui. Quem provoca esse terremoto é o próprio Deus. Não é diabo. É Deus que vai sacudir tudo. Eu vou repetir para ver se tem alguém que acredita. Não é diabo que vai sacudir. Não é diabo que vai fazer barulho. Tem hora que é o próprio Deus que vai mandar terremoto. Catuca alguém perto de você e diga, Deus vai sacudir tudo. Deus vai sacudir tudo. Deus vai sacudir tua casa. Vai sacudir tua vida. Vai sacudir tua família. Vai sacudir tuas emoções. Vai sacudir teu ministério. Tem hora que não é diabo que está descontrolando a tua vida. Tem hora que não é demônio que está mandando vento para tua casa. Tem hora que é o mesmo Deus que está balançando a coluna. Que está arrancando o chão. Que está mexendo com a alicerce. Ele vai sacudir tudo para colocar tudo no devido lugar. Vai sacudir tua família. 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 Obrigado.